Música Telespectador, amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, o programa campeão. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Falar muita coisa de campeonato brasileiro. A cultura brasileira continua imperando. Continua imperando. Cruzeiro hoje despediu o seu treinador, o português Paulo Bento. E está em negociações, porque eu não ouvi ninguém do Cruzeiro falar que já está contratado. Já deve estar. Está lá no Caribe, passeando com a esposa, gozando férias. Depois de ter sido mandado embora da China, como gosta de falar o chefe. Depois de ter sido mandado embora da China, porque não conseguiu dar certo lá, ele foi mandado embora da China e fez o acerto dele. Ele deu mais sorte, porque foi mandado embora e pegou a multa lá. Porque o Cuca, o Cuca foi mandado embora, mas continuou recebendo aqui. Continuou recebendo aqui até acabar o contrato dele. Até acabar o contrato. O Abel, dos Emirados, a mesma coisa. Até acabar o contrato. O nosso Marcelo, que aconteceu do Palmeiras, ficou recebendo até acabar o contrato. Acabou o contrato. Agora é a vez do Paulo Bento. O Paulo Bento não queria isso, mas ele vai ficar um ano e meio de férias. Olha que maravilha. Um ano e meio de férias. Um ano e meio de férias. Em Portugal, na Europa. Chegar agora, ele vai chegar lá com a esposa, que a esposa está aqui. Agora nós vamos passear pelo mundo durante um ano e meio. Não quer nem ouvir falar de trabalho. Nem ouvir falar. Pelo salário que ele ganha, eu não sei se é 600 ou 650 mil. 600. 600? 600 mil. O Marcelo falou que não é não. Mas ele vai baixar o salário dele. O Marcelo vai baixar o salário dele. É, é. Você fez com a maçã pra mim? É, é, é. Ele com 600 mil dele, vai ficar um ano e meio. Mas que maravilha. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Ele deve ter ficado numa preocupação quando ele foi despedido. Ele deve ter falado assim, meu Deus do céu, acabou a minha carreira. Ah, meu, o que eu vou fazer agora? O que será dos meus netinhos, dos meus filhinhos? Ah, meu Deus do céu. Ô, Gilvan, lamento profundamente, porque esse é o sistema. A torcida mandou o treinador embora. 99,999999 da imprensa. Mandou o treinador embora. Eu não mandaria. Eu. Eu não mandaria. Eu não mandaria. Porque tirar da zona de rebaixamento, eu tiro. Se quiser me pagar, se quiser me pagar muito menos, metade que vai pagar o Mano Menezes, só pra tirar da zona de rebaixamento, eu vou lá e tiro. Eu vou lá e tiro com esse elenco. Eu vou lá e tiro com o pé nas costas. Se quiser me pagar metade desse salário aí, não, metade não, metade da metade desse salário. Eu vou lá e tiro. Cruzeiro do rebaixamento. Porque o Mano Menezes não é burro. Ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Ele vai... A primeira coisa que ele deve ter falado, o meu trabalho é um trabalho pra tirar o Cruzeiro dessa situação. Presidente, você tinha que chegar e falar assim, eu quero o Cruzeiro na Libertadores. Aí eu queria ver o Mano não aceitar. Falaram, eu aceito o desafio. Quero o Cruzeiro na Libertadores. Porque pra tirar de onde o Cruzeiro tá, Wagner Mancini, David... David Franco. É. Qualquer treinador tira. De valido. Qualquer treinador. Qualquer um tira. Aliás, nem precisa de treinador. Chega no vestiário, presidente, conversa com os jogadores e fala, olha, vocês vão ter um bicho legal e tal. Vamos sair dessa situação. Quando o Cruzeiro sair dessa situação, a gente vai pensar em outro treinador. Eles saem sozinhos. Eles saem sozinhos. Mas não. A pirraça, a pressão em cima da diretoria, do presidente. Não tem presidente que aguente isso. Não tem. Ameaças. Tudo. Tudo. Não tem presidente que aguente uma situação dessa. Agora, você vai... A gente tem que fazer a comparação. O Eduardo Panza, por exemplo, não gosta que compare com o Atlético. Mas aqui nós só temos dois clubes. A gente tem que comparar um com o outro. Lá em Porto Alegre, eles ficam comparando o Grêmio Internacional o tempo todo. O tempo todo comparando o Grêmio Internacional. Na Bahia e Vitória, ficam o tempo todo comparando um e o outro. O tempo todo. Então eu vou comparar aqui. Se você for o Atlético e pegar o contrato do Marcelo, não vai ter diferença, meu Deus do céu. E aí o Juvan é burro. O Juvan é isso. Ah, contrato mal feito. Mal feito. Pergunta o Marcelo, quando saiu do Palmeiras, se ele saiu de mão banana. Se ele saiu de mão banana. O que aconteceu quando ele saiu do Palmeiras? Você viu o teu futuro. Pergunta o que aconteceu. Então, então, minha gente. Você vai na Europa, o treinador fica no clube 20 anos. Ele pode perder 30 partidas seguidas e perder uma competição inteira. Ele fica. É assim. Você vai no Barcelona, no Real Madrid, você vai no Borussia Dortmund, você vai no Bayern de Munique, você vai no Almeria, você vai no Albacete, você vai no PSG. Em qualquer um. É assim. Treinador, sai. Não, eu estou com o saco cheio, agora eu quero ir embora. Ele é que vai. Ele é que vai. Mas aqui, aqui, a torcida manda. Eu sei que vai ter torcedor brigando comigo, mas para mim não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Aqui a torcida manda. A imprensa manda. São os profetas do acontecido. Os profetas do acontecido. O homem veio aqui e ficou menos de dois meses. Menos de dois meses. Menos de dois meses. Gente, agora o Mano Menezes, que colocou, não tem culpa nenhuma. O Mano Menezes fala dele. Está aqui, ó. O Cruzeiro está aqui na mãozinha dele. Presidente, ó. Ô, presidente Ivan, eu só vou por um milhão por mês. Vem. Senão a torcida, senão não aguarda. Flávio, o que o Mano Menezes pediu, o Cruzeiro vai pagar. O que o Mano Menezes... Já está acertado, praticamente. O que o Mano Menezes... Você tem certeza? Você pode ter certeza absoluta? Que o Mano não vem para cá ganhando menos que o Paulo Menezes. Pode ter certeza absoluta que não vem. Não vem. Não vem. Não vem mesmo. Ele está no Caribe descansando exatamente para esperar um bote desse que ele deu agora. Não tem culpa nenhuma. Ele está na dele. Está na dele e ele vem. Vocês acham, telespectador, você acha que o Gilvão conversou com o Mano... Mano, ó, porque antes de se despedir o Paulo Menezes, o Gilvão já acertou com o Mano. Porque ele não ia mandar o cara embora sem saber se o Mano viria. Pelo que eu conheço o presidente, eu faria isso. Então já está tudo certo. Está tudo certo. Ô, Mano, ô, presidente, eu vou porque eu gosto muito do senhor. Acho que o senhor tem um olho maravilhoso. Adoro o Cruzeiro. Quando você quiser mandar embora, você me manda embora. Não tem problema, não. Ah, eu vou para... Vou, vou, vou. Quando você quiser mandar embora, para mandar embora. Cara, ele vai fazer um contrato muito mais amarrado do que esse do Paulo Bento que foi embora agora. Muito mais para tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Porque ele não vem para cá falando, ó, eu vou botar o Cruzeiro na Libertadores. Se ele colocar o Cruzeiro na Libertadores, aí ele vai ser idolatrado pela torcida do Cruzeiro. Mas ele não vem com esse compromisso, não. Ele vem para tirar o Cruzeiro. E agora está mamão com açúcar. Agora está mamão com açúcar. Agora o Paulo Bento pegou os jogadores todos. Ainda tem alguns que não estavam jogando. Botou para jogar. A gente sabe quem é quem. O treinador vai chegar sabendo quem é quem. O treinador vai chegar sabendo quem é quem. Ó, o Rafael Sobbs já tem jogo. Quando o Mano chegar, que eu acho que ele vai chegar só de 31. Ó, depois que acabar o primeiro turno, eu chego. Ó, não tem nada oficial, chefe. Não fica balançando a cabeça, porque no achômetro não adianta. Aqui, ele está lá no Caribe com a mulher dele. Está lá no Caribe com a mulher dele. Então, presidente, eu chego aí quando terminar o turno. Isso aqui é eu que estou falando. De repente, ele pode chegar aqui na semana que vem. Cheguei na semana que vem. Mas vai pegar todo mundo, pianinho. A torcida. Ah, mano, mano. Foi esse mano que deu uma banana para o Cruzeiro. É o mesmo. É o mesmo que deu uma banana para o Cruzeiro. Torcedor esquece rápido. Torcedor esquece rápido. Mas é o mesmo que deu uma banana para o Cruzeiro e foi para a China. A China veio aqui pagar a multa dele. A China veio aqui e pagou a multa dele. A China veio aqui e pagou a multa dele. Então, minha gente. Lamento profundamente. O Gilvan não é diferente dos outros. Ele não aguenta. Ele tem família. Ele tem família. Ele não aguenta a pressão. A pressão era muito grande. E a imprensa fomenta. A maior parte da imprensa ficou ali, espetando, ferrinho. Ferrinho de dentista. Manda embora. Manda embora. Porque para a imprensa também, tanto faz. Para nós na imprensa, tanto faz o Cruzeiro mandar embora ou deixar lá. Para nós não muda nada. Não muda nada. A imprensa quer ficar bem com a torcida. A imprensa quer fazer média com a torcida. Não é com o presidente do clube. Não interessa. Não interessa. A imprensa quer fazer média com a torcida. Média com a... A torcida grita. Ó! A imprensa grita. Ó! Assim. Se a torcida estivesse aplaudindo o Paulo Bento. Estou dando um exemplo. Ou segurando a onda dele. Como eles fazem na Europa. Segurando a onda. A imprensa. Um pouquinho acalada. Um pouquinho acalada. Eu, Afonso Alberto, não mandaria o Paulo Bento embora em hipótese nenhuma. Nenhuma. Não mandaria. Ou alguém vai chegar e falar assim. Acho que ele foi boicotado. Será que alguém vai falar isso? Eu não estou falando isso. O cara chegou e botou treino às oito horas da manhã. Não é verdade? Botou treino às oito horas da manhã. Para o pessoal que começava a treinar. Às dez. Quando treinava de manhã. Botou treino às oito da manhã. Então, sorte para o Mano Menezes. Porque competente ele é. Competente ele é. Mas pegou uma situação. Mamão com açúcar. Mamão. O dinheiro fácil. O dinheiro fácil. O dinheirinho fácil que vem para o Mano Menezes agora. O dinheiro fácil. O Mano Menezes, se quiser, do Caribe. Lá do Caribe, por telefone, ele tira o cruzeiro da zona de abaixamento. Lá do Caribe. Lá do Caribe, por telefone, ele tira o cruzeiro da abaixamento. Lá do Caribe. Lá do Caribe, ele tira o dinheirinho fácil. Mamão com açúcar. Bom, fazer o quê? O presidente está dirigindo um clube grande e a pressão, a pressão, a pressão, ninguém aguenta. Se fosse eu o presidente do Cruzeiro, também não iria aguentar a pressão, não. A pessoa não aguenta, não tem como. Fora o que vem de dentro. O que vem de fora, que é a torcida e que é a imprensa, e o que vem de dentro do clube, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Parabéns ao Marcelo, ao time do Atlético. Marcelo também, que se o time não começasse a reagir, ia ter o mesmo problema. Parabéns. O Atlético fez uma grande partida contra o Palmeiras. Foi um grande resultado. grande resultado, inquestionável. Um grande resultado. Apesar do juiz que queria que o Palmeiras empatasse de qualquer jeito. O juiz queria que o Palmeiras... Deu 51 minutos. Deu 6 minutos, se a Cresce. 6. E já estávamos com 51 e 10 no cronômetro da TV, no cronômetro, no meu cronômetro, e devia estar no dele também, ele ainda autorizou a bater esse canteio. Ele ainda, com 51 e 10, ele ainda autorizou a bater esse canteio. Autorizou. Fez tudo para o Palmeiras empatar. Só que o Atlético estava no amanhã. Felicíssimo. Jogou uma grande partida. Parabéns ao Atlético. Tomara que continue desse jeito. Santinha vem aí. Respeitar o Santa Cruz, porque senão a coisa degringola. E não dá para fazer isso. Santa Cruz, vem aí. Todo jogo do Campeonato Brasileiro é complicado. Todo jogo do Campeonato Brasileiro é complicado. Então, e o Marcelo está recebendo agora. O Luan. O Luan entrou em campo. Eu comentei com o Beto, meu filho, o Eduardo, vendo o jogo. Falei, esse cara é louco, varrido. Você vai ver como é que ele vai entrar. E ele entrou dando porrada, dividindo bola, partindo para cima do adversário, dando trombada. Eu falei, mas que louco, o cara é louco. E esse é o Luan. Parabéns ao Luan. Parabéns. E o time começou a encorpar. Agora vocês já pensaram, quando chegar o Cazares, o Otero que vem para brigar com o Cazares, que eu não lembro dele, vem brigar com o Cazares. Quando o Júnior Russo, que já está à disposição. O Marcos Rocha para voltar. O time do Atlético vai se tornar um time fortíssimo, com quatro, cinco jogadores do mesmo nível no banco de reservas. É isso que a gente precisa no futebol mineiro. E sorte ao Mano Menezes, sucesso ao Mano Menezes. Presidente, o Ivan, lamento profundamente que o senhor tenha que ter tido uma atitude pressionada. Porque, pelo que eu te conheço, se não houvesse pressão, o trabalho iria continuar e os frutos seriam colhidos na frente. Doutor Maurílio. Olha, é um abraço para a gente. Segunda-feira é dia do balancete, né? Do que acontece no domingo e no fim de semana. Estava numa rodinha hoje com o Pedro Alberto Pachal e outros cruzeirenses que vão a campo, mas que não participam da vida diretiva do Cruzeiro. Vão lá porque gostam do Cruzeiro, pagam ingresso e tudo. E ele analisava, ó, estão pagando tributo aí, estão expurgando os nossos pecados. Tanto o Atlético, como o Cruzeiro, como a América. O Atlético não tinha nada que mandar o Levi e o Cupo embora. Agora que está sorguendo, agora que o time está agregando. Ontem, por exemplo, mostrou que o time, com preocupações defensivas, respeitando até o Palmeiras, jogou para ganhar. Para dizer que o Palmeiras também não é esse bicho-papão, não. Então o Atlético até embolou o campeonato, que já estava ficando sem graça. Porque todo mundo, ó, Palmeiras é isso, Palmeiras é aquilo. E realmente a tendência do Atlético é crescer, é melhorar. Cruzeiro começou errado ao tirar o Marcelo. Dizem a boca pequena que alguns jogadores também não tinham ambiente com o Marcelo e tal. E depois de dois anos e meio, a tendência não é continuar, pelo menos não é a cultura brasileira. Tiraram o Marcelo, ficaram malhando aí até agora e estão expurgados, estão pagando pecado até hoje. Até hoje. A contratação do Mano Menezes, que seria assim um paliativo de imediato, eu vi muita gente chamando o Mano Menezes de mercenário. Quando ele foi lá, aceitou uma proposta da China por um dinheiro irrecusável. Eu nunca condenei ele por isso. O cara é profissional, vai lá e vai ganhar e ele tem que olhar o lado dele. Até porque, se não ganhar, é demitido também. Então, a situação, eu também concordo com o que você falou. O papel dele agora é salvador da pátria. Mas o objetivo não é o que o Cruzeiro está acostumado, ganhar campeonato. Você está certíssimo. O objetivo agora é sair da confusão, como diria o Vanderlei do Xambuco. Que você tiraria, tem certeza. É, tem um elenco, tem condição. Todo mundo sabe que vai sair. Mas, realmente, o mundo dá muita volta. E o terceiro, se não, é com o Gilmanildo. Eu comecei com gente da Cozinha do América. Tinha lá uma cisão também dos prisultras, né? Aqueles diretores mais novos. Como parece que a Corretária também não está no Cruzeiro. E, ah, não está na hora. Esse homem está muito velho. Um saiu com ele. E, realmente, o América está aí nessa situação até hoje. E, outra coisa, é o principal candidato ao descenso. Só o milagre que tira o América dessa situação. E o Cruzeiro, só o milagre também tira ele para reivindicar títulos maiores. Porque, saindo da confusão, todo mundo vai sair. E, outra coisa, perdura a máxima. Futebol é resultado. Eu acho que não tinha condição do português continuar. Os dois, né? Tanto do América como do Cruzeiro. Porque tinha gente até falando em pegar dirigente, pegar jogador. Aí começa uma caça às bruxas danado. Então, a cirurgia foi aquela que acontece. Foi tirar o treinador. Mas, todo mundo sabe que é uma coisa para satisfazer a torcida. Porque não aguenta mesmo. E eu vi muita gente ir lá para a porta do Barro Preto, buzinar, ameaça para o telefone, jogador sendo monitorado aí, a boca pequena para não poder nem sair de casa. Então, não é a solução. Trocar treinador não é a solução. Ninguém sabe se esse Bento é competente ou não. Porque não encaixou. Mas não teve resultado, aí ele foi para a rua. Agora, pagam tributo por vaidade, por arrogância. Porque são vestibulandos na prática do futebol, de tomar conta do time de futebol. Entrou a rapaziada nova e começa a conectar. Por mais experiente que o diretor seja, ele acaba não aguentando. Aí foi acontecendo nos três clubes. Então, as nossas metas atualmente. O Atlético ainda pode sorreguer o corpo, porque acordou a tempo, sanando a disfarçatez que fizeram com o Levi e o corpo. E pode até melhorar ainda. A tendência é essa. O Cruzeiro, a pretensão, se brigar é para um lugar, se for lá nas grimpas, é para um lugar, na Libertadores. E o América, se aconteceu o milagre dos milagres, dele tentar uma reação e sair de onde ele está. Porque não tem jeito de... Já deu muito partido para os adversários. Muito bem. A gente vai ao intervalo. Na volta, Flávio Carvalho, Zé Alberto, o chefe Matosalem, o doutor Maurílio. Vamos continuar essa prosa com você. O Cruzeiro ontem perdeu mais ou menos uns 10 gols. Culpa do Paulo Bento. Tchau. 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 Sempre com Marieta. Marieta, sanduíches, leves e sucos. Pega Shopping, Diamond Mall e pátios a base. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria. 1439 Grajaú. 3372-4685. 45 minutos no segundo tempo. Raulsa jogando com Biasa. Passa para Dedec. Toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela. José Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Legigo. Abro na ponta. Ronaldo chegou no ponto do Zou. Tostão na área. Dominou. Tireta para William. E bom, goleiro. Pinto. Marca, bateu. Gol. E no laço. E com o tiro. Torcedor Cruzeirense. Você faz parte dessa história. Seja sócio do Time do Povo. Ô gente, por que eu não escolhi ser técnico de futebol? Eu podia ter escolhido ser técnico de futebol. Ô meu Deus do céu, por que eu não escolhi ser técnico de futebol? Meu Deus do céu, que coisa, que mamata, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Nossa senhora, que maravilha. Que coisa linda ser treinador de futebol. No Brasil, principalmente. Ser treinador de futebol no Brasil é uma chupeta. É uma delícia ser treinador de futebol no Brasil. Fazendo um contrato seguro. Com inteligência. Não é contrato de... Bumba meu boi, não. Muito bem. O BMG está aí para solucionar os seus problemas. BMG é o seu, é o nosso banco. BMG. Maria está a melhor para a sua saúde. Está na tela Detox. São sucos verdes. Indicados para quem quer saber de saúde. Para quem pensa na saúde, pelos fisioterapeutas, preparadores físicos, comissões técnicas, médicos. E aquele que gosta de se manter bem. Falando em saúde, são os sucos verdes Detox de Marieta. Está na tela para você no Daimon, no BH Shop e no Pátio Savas. Detox. Eu quero mandar um grande abraço também para os meus amigos lá de Silvio de Advocacia. Alô, doutor Adriano. Agora também a Advocacia Empresarial. 321-228-32. 321-228-32. Silvio de Advocacia. Um abraço ao pessoal do Centro Automativo Novo de novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Francisco Sá com platina. O Chiquinho está lá, o Renato está lá. Ah, é o seu carro novinho, novinho em Folha de novo. Rede Gutierrez de Drogaria, farmácia popular. Aceita cartão do Ipseng e dá show no genérico. Alô, senhor Eduardo. Um abraço, hein, senhor Eduardo. Genérico é na Rede Gutierrez de Drogaria. Faça uma pesquisa, leve lá para a equipe do senhor Eduardo que ela bate. A pesquisa sendo séria, ela bate. Rede Gutierrez de Drogarias. O Aldo Vale está na Despachatur. Vistos e câmbio à sua espera. Vai viajar para qualquer parte do mundo. A Despachatur tem o visto que você precisa para o país que você vai visitar. E a moeda, o dinheiro que você precisa, a grana que você precisa na moeda do país está lá também. Despachatur, visto e câmbio. Avenida Brasil 1312. Shopping Cidade Piso G. Ou aonde você estiver pelo 3218-9000. 3218-9000. E o Padre Lucas Almeida está no 342-600-69. 342-600-69. Ligue lá. Tem sempre uma viagem maravilhosa à sua espera. 342-600-69. O Padre Lucas está lá. Um abraço para o Danilo do Posto São Pedro. Ali na... Niquelina 918 em Santa Efigênia. Lá tem a melhor gasolina de Belo Horizonte. Com o melhor preço. Qualidade pura. É só você perguntar no Posto Ipiranga. E fica aberto 24 horas. Com um posto policial aberto lá dentro. 24 horas. Por isso, segurança total durante 24 horas. Além da gasolina, você pode levar água mineral para a sua casa, sua fazenda. Seu sítio, para onde você for, no garrafão de 20 litros, pelo melhor preço de BH. Engá e Igarapé. Engá e Igarapé. E tem o Poço Funil. No caminho de Escarpas do Lago, de Paraíso, da Serra da Canastra. Lá em Piuí. O Poço Funil. Do mesmo grupo. Meu amigo Danilo está lá à sua espera. Sempre aos fins de semana, o Danilo está lá para levar uma prosa legal com você. Posto São Pedro e Poço Funil. Furio Zé com a Lava Jato, na Silva Lobo, 1525. O seu carro sai de lá como se estivesse saindo da concessionária. Como se você estivesse tirando zero quilômetro. Novinho, novinho, limpinho, limpinho. Maravilhoso. E fábrica de móveis, assépticos, móveis hospitalares para vender ou alugar. 33731133. O meu amigo Antônio e o Leandro estão à sua espera. Flávio Carvalho, foi legal tirar o Paulo Bento para você? Bom, Afonso, primeiro um abraço para o Maurílio, para o meu amigo Zé, para o nosso chefe Matusalém. Um abraço para o nosso telespectador. Olha, Afonso, você sabe que o futebol vive de resultados. E nenhum presidente do Brasil... Aqui, aqui, futebol, no Brasil. No Brasil. Nós estamos falando de futebol brasileiro, nós não estamos falando de futebol europeu. Teve um técnico do Manchester que ficou lá há 25 anos. No futebol brasileiro, o técnico que não tem resultado, ele cai. Agora, o Paulo Bento, infelizmente, a coisa não deu certo para ele. Mas tem uma exceção, eu vou te dar, para você passar para o Rotes. Mas o Balsa chegou aqui e se lascou. O São Paulo quase que foi para o fundo do poço. Mas a diretoria segurou. Mas a diretoria segurou. Você se lembra? Pois é, mas a diretoria segurou. A torcida segurou. Vamos lá. Agora, eu penso o seguinte. O Cruzeiro, é claro que tem tudo para sair do campeonato brasileiro e sair da zona do relaxamento. Agora, eu penso que tem outra missão que vai cair nas mãos do Mano Menezes e que o Cruzeiro tem totais condições de chegar a Libertadores. Que é através da Copa do Brasil. Devia ser assim. Não, através da Copa do Brasil. O Cruzeiro está classificado, o Cruzeiro é um time copeiro, o Cruzeiro é um time que tem quatro vezes... Mas quem classificou o Cruzeiro foi o Paulo Bento. Pois é, mas está classificado. Daqui para frente, se o Cruzeiro sair, é Mano Menezes. Pois é. Porque eu vou encontrar gente falando. É o time do Paulo Bento. Pois é. Mas só que aí, o Mano vai ter tempo para recuperar o Dedé. O Mano vai ter tempo para recuperar o Anoel. O Dedé já está recuperado. Pois é. Encontrou com um amigo meu, dizendo que já está à disposição do técnico. Então, já vai voltar. O Mano vai pegar essa tumba toda. O Mano conhece o ambiente da toca. O Mano conhece o Cruzeiro mais do que a palma da mão dele. Não recrimina o Mano por ele ter deixado o Cruzeiro. Nós aqui não recriminamos. Porque o Mano foi para lá ganhando dois milhões de reais por mês. Certo? Um contrato de dois anos. São quarenta e oito milhões. E ninguém pode recriminar. Porque quando ele perde... E o time vem aqui e pagou a multa dele. Hein? E o time vem aqui e pagou a multa dele. Agora, ele foi para lá e ele disse bem claro no programa que o Júlio Galvão Moeiro que ele teve dificuldades tremendas com a língua. Porque ele falava uma coisa e o intérprete falava outra para os jogadores. É, isso é muito fácil falar. É. Pois é. Mas os jogadores... O Vanderlei teve problema. Outros tiveram problemas. Então, o Mano teve problema lá e acabou se perdendo. Né? Então, voltou. Né? Ontem à noite, a gente já sabia que o Paulo Bento não seria o técnico do Cruzeiro. Mas, na minha opinião, acho que o presidente conversou primeiro com o Mano, conforme você disse, antes de dispensar o Paulo Bento. Para saber do Mano, você vai ser o técnico do Cruzeiro? Vou. Então, Paulo Bento, amanhã tchau para você. Tudo bem. Obrigado pelo trabalho que você fez. Mas, infelizmente, você sabe que no Brasil a cultura é essa. Não ganhou, tem que sair. Agora, o jogo de ontem, o Cruzeiro fez uma partida muito boa. O Cruzeiro ontem fez uma partida excelente. O goleiro do Magrão, goleiro do esporte, que tem 40 anos de idade, defendeu tudo. Era a reserva do Danilo. Exatamente. O Danilo foi vendido no Internacional e ele assumiu. Defendeu tudo. Ontem o Arrascaeta, que até então vinha sendo um jogador mais regular do que aquele que a gente estava chamando de vagalume, perdeu 3, 4 gols na cara do gol. O Ilha perdeu na cara do gol. Então, o Cruzeiro criou demais. O Ábila perdeu. O Ábila perdeu. Então, o Cruzeiro criou demais ontem. O Cruzeiro ontem foi um time que o placar, se fosse justo, seria 5x2 ou 5x3 para o Cruzeiro. Não seria nada de anormal o jogo de ontem. Agora, infelizmente, perdeu. Como o Cruzeiro estava ganhando 2x0 do Vitória, deixou o Vitória empatar. Tomou de 3 no até do Paraná, fazendo um ótimo primeiro tempo. Então, essas coisas vão somando, vão somando, vão somando, chegam no ouvido do presidente e aí começa a onda. Não tem essa pressão. Chega já com a pressão na área. Exatamente. Chega a pressão, presidente. Esse técnico está dando sorte. Esse técnico está acertando o Cruzeiro. Não está encaixando. Então, é preciso sair. Então, vamos trazer aquele que já deu certo uma vez. Porque quando o Mano chegou, o Cruzeiro estava mal. E aí o Mano estreou. Estreou não, ficou lá. E se o Mano estivesse na China ainda? Hein? E se o Mano estivesse na China ainda? Aí, eu não sei se o Paulo Bento seria dispensado. Certo? Mas eu tenho a impressão do seguinte. A gente que conhece, eu conheço bem, você conhece bem o presidente do Cruzeiro. E sabe que é um cara que trabalha, que é um cara honesto. Um cara que foi bicampeão brasileiro, deu tudo pelo Cruzeiro. Agora, a pressão existe. E ninguém segura. Não é o presidente de Juvan, não foi Benito, não foi Zezé, não foi ninguém. Ninguém segura. Nem Calil, ninguém. Ninguém consegue segurar um time como o Cruzeiro sendo vice-lanterna do campeonato brasileiro. Só para resumir isso que eu estou falando, para passar também para os outros. A torcida conseguiu vaiar o Felício. Exatamente. A torcida conseguiu vaiar o Felício. Não. Ô, Afonso. O presidente Juvão de Pio Tavares é bicampeão brasileiro. Quem foi bicampeão brasileiro nesse time no Brasil hoje? Então, a torcida vaiou, a torcida fez pressão, a torcida foi para a porta do Barro Preto, a torcida quis invadir a toca da raposa, certo? Torcida, isso não é torcida não. Quem faz isso para mim é bandido. Porque o torcedor pode ir para o campo e vaiar. Agora, o presidente do Cruzeiro agiu de acordo com aquilo que é o futebol brasileiro. O presidente fez certo, demitiu o Paulo Bento e vai trazer o mano. E quem sabe, com o mano, o Cruzeiro pode buscar uma vaga na Libertadores através da Copa do Brasil. Sair da zona de rebaixamento, eu acredito que vai sair. Sorte, sorte para o mano. Mas eu não demitiria o Paulo Bento. Zé Alberto. Um abraço para os telespectadores, telespectadoras. Falar desse jogo Cruzeiro e Esporte, deixa eu ver uma olhada, porque aqui todos estão falando a mesma coisa que eu vou falar. Embora os comentaristas de outras emissoras, de outras televisões... E você, como árbitro, você viu o Pelos também, que foi claríssimo o Pelos, Zé. Claro, eu vi. A favor do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro começou esse jogo com Esporte. Eu já disseram antes, aqui na quinta-feira, o que eu acho que seria um jogo muito difícil, porque o Esporte vinha coberto de moral. Com toda a moral de ter... Estar ganhando o Grêmio de 2 a 0, o Grêmio empatou, ele foi lá, fez 3, 4 gols, o outro 4 a 2 do Grêmio. O Grêmio é um dos principais equipes do futebol brasileiro e está bem na tavela. Então, quer dizer, o Esporte veio com moral. E o Cruzeiro, conforme jogou o jogo do Atleta do Paraná, o primeiro tempo maravilhoso, contra a Vitória, o primeiro tempo maravilhoso, e ontem foi o jogo todo muito bem. Eu acho que o Cruzeiro jogou bem o jogo todo. O próprio técnico do Esporte disse que o Cruzeiro tem uma equipe formidável, muito boa, e foi melhor do que o Esporte, mas o Esporte contou mais com sorte. No primeiro tempo, 9 ou 10 finalizações do Cruzeiro não acertou nenhuma. O Esporte fez duas e acertou uma. Meteu logo um gol. Não, acertou. O Cruzeiro acertou, mas o goleiro defendeu. O goleiro fez grandes defesas. Não, mas finalização que não entra é finalização que tem que contar, velho. Quer dizer, não é que só é fora, só não. Mas então, quando a gente esperava no segundo tempo, o Cruzeiro vinha com uma reação, quem vinha melhor foi o Esporte. O Esporte jogou 4, 5 minutos em cima do Cruzeiro no segundo tempo, e no 7 minutos, já meteu 2 a 0. Aí as coisas ficaram muito difíceis para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, o tempo todo, procurou o gol, usou esse parteto atacante aí do Rascaeta, do Ramon Ávila, do... Sobis. Do aquele Rob... O Sobis? É, do Sobis, do Rafael Sobis. Esse parteto do Cruzeiro, é o melhor que o Cruzeiro tem. É o melhor ataque que o Cruzeiro tem ali. Agora, na hora de fazer a substituição, todo mundo caiu em cima dele. Eu acho que não tinha que cair, não, por quê? Esse parteto, todos estavam jogando razoavelmente bem. Agora, o que estava jogando menos do que os outros três, para mim era o Ramon Ávila mesmo. Ele tirou. Se ele tirasse o Sobis, nossa senhora. Aí, a turma ia cair em cima dele, tirasse o Rascaeta e deu, Deus, tirasse o Willian, o Willian sempre é artilheiro, ele marca um gol, dois. Então, ele tirou um jogador. Não foi nada a reação do Cruzeiro. Então, a verdade é essa. O Cruzeiro não mereceu perder esse jogo, pelo futebol que apresentou. Mas, mereceu perder pela quantidade de gols, que nas finalizações não se concretizaram em gols. Então, o Cruzeiro deu 17, 18 finalizações, ele marcou um gol. 30. 30 finalizações. 30 finalizações. Marcou um gol. O Esporte fez cinco ou seis. Seis. E marcou dois gols. Quer dizer, vitória absolutamente merecida, não pelo futebol apresentado, mas porque soube se comportar diante de um Cruzeiro ofensivo, soube se defender muito bem. Oswaldo Olieira é um bom técnico. Agora, sou totalmente contrário a essa decisão da presidência de mandar o Paulo Bento embora agora. Porque isso que o Afonso falou, e nós todos vamos entender, é chegar aqui agora, a missão do próximo técnico, será que tirou o Cruzeiro do rebaixamento? Meu Deus, isso aí é muito fácil. O Cruzeiro precisa de ganhar três ou quatro partidos aí, em 20 partidos que vai fazer ainda, 20 e tantas. Agora, eu acho que a presidência do Cruzeiro e a diretoria devia conversar com o Mano Menezes, no sentido do seguinte, Mano, você vai ter um salário X para colocar o Cruzeiro na Libertadores. Se você não colocar o Cruzeiro na Libertadores, é porque você não teve a competência necessária para ganhar 700, 800 mil reais. Então, eu acho que tem que ser um contrato muito bem feito, porque não é o técnico culpado, no meu entendimento, do que está acontecendo com o Cruzeiro. Ele arma um esquema de jogo que faça com que o Cruzeiro crie muitas jogadas, chegue ao gol e nas finalizações erra. Então, isso não é o problema do técnico, ele não chuta gol. Então, eu acho um absurdo ter sido mandado embora agora, mas paciência. Ele vai receber a multa dele? Vai. Então, vai passear numa boa e depois volta um dia para outro time. E vamos aguardar o Mano Menezes torcer por ele, mas acho que o Mano Menezes vai fazer muita coisa diferente, não. Ok, o Zé Alberto falou aqui, precisa ganhar três ou quatro para sair? Não. Precisa ganhar uma só. Porque os jogadores, os times fazem com projeção, porque ele perde, ele perde aqui, ganhando uma, sai. O Sport ganhou uma, saiu das zonas de abaixamento para o 14º lugar. Vai ganhar uma só. E só lembrando uma coisa da força, se o Paulo Bento arranjar um time para trabalhar, ele deixa de receber. Então, mas o Paulo Bento pode ser tudo, mas burro ainda não. Ele vai arrumar um time para trabalhar... Mas não é o contrato da China, né? Aqui, se ele vai arrumar um time para trabalhar, se esse time pagar duas vezes, o que o Cruzeiro está pagando. Pois é, mas não é o contrato da China, porque a China pagou já os caras. Agora aqui não, aqui se ele arrumar um time, ele deixa de receber. Pois é, mas ele não é bom. Ele não é bom. Graças a Deus, o Cruzeiro, uma estátua lá na casa dele. Desse tamanho assim, agradecendo o Cruzeiro. Ô, chefe, ninguém vai te interromper. Vamos lá, chefe, por favor. Boa noite, um abraço para a Ana Maria Helena, lá do Planalto, Cristina, Paulo, todos atleticando, sempre presentes aí conosco. Alfonso, eu volto a falar uma vez o seguinte, que a questão do Paulo Bento, ele não foi mandado embora pela derrota de ontem ou pelo jogo de ontem, não. Eu comentei com você lá no estádio ontem, falei, olha, melhor escalação que o Paulo Bento poderia fazer no Cruzeiro de hoje, o Paulo Bento agiu corretamente. A minha preocupação é o posterior, no segundo tempo, quando vier a substituição. Isso ele não acertou, além de escalar de várias partidas, o time totalmente errado, a substituição do Paulo Bento é uma coisa assim, que não tem nenhuma coerência. Mas nenhuma, e não foi nesse jogo de ontem, não. Eu já tinha dito que eu não conhecia o trabalho do Paulo Bento, a não ser pela Euro, pouquíssimos jogos, e na Copa do Mundo aqui no Brasil, onde que eu confiasco, mas também eu acho que ele tinha um time que era o Cristiano Ronaldo e mais ninguém. O que ele é do quarteto atacando com o 08? Quem que ele deveria ter tirado? Não, não estou dizendo... Ele tirou o Ramon, o que ele deveria ter tirado? Se o time está perdendo de 2 a 0, você não tira o centroavante. Mas quem que ele deveria ter tirado? Ele poderia ter tirado com o centroavante. Não, não é, pessoal, isso não faz mais o que é isso. O centroavante não está jogando nada, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que foi a consequência do trabalho que ele vinha executando. Quanto à pressão para que ele saísse ontem, eu até não acho que é só tanto a torcida e nem só tanto a imprensa, apesar que tem grande parte da situação. Eu acho também que foi a questão da possibilidade dele continuar não obtendo bons resultados, nos jogos vindouros, e o Mano Menezes terminasse, que é o técnico que a torcida quer, que todo mundo quer, terminar fechando com o São Paulo, porque já havia sido procurado também pelo São Paulo. Então, tudo isso pesa na balança. Vamos ver, vale a pena esperar mais uma, duas derrotas? Entendeu? se o time não engrenasse para depois tomar essa decisão? E volto a dizer, mais uma vez, o que eu venho cobrando. Eu tenho visto os presidentes do Flamengo, São Paulo, Corinthians, do Atlético mesmo, quando foi questionado agora a respeito dos gastos do Atlético, o Daniel veio à pública explicar. Eu acho que o Gilvan, não é porque é um mau presidente, ele é um excelente presidente, um excelente administrador, sabe o que está fazendo com muita consciência. Mas falta ele interagir com outro sítio, talvez com a imprensa melhor. Ele não vem falar com a imprensa, ele não explica as coisas que estão acontecendo. Então, fica aquele monte de suposição, cada um pensa o que quer e muitas vezes nós tiramos a conclusão da nossa maneira ou pela informação que chega até a nós. Porque não tem, às vezes, uma nota oficial que vem do Bruno Vicentini ou às vezes vem do Tiago Escuro, mas o presidente, que é o total responsável pela situação, não vem a público explicar, às vezes, o que está acontecendo. O que é que você vai dizer? Estou dizendo, por exemplo, na questão que todo mundo comentou o comentário da semana, contrato do Paulo Bento, multa do Paulo Bento, a informação que chegou para mim hoje, que eu obtive hoje, que eu tenho registrado aqui no meu celular, é que o contrato já jantou de 110 a 120 mil euros, que estaria aproximadamente, hoje, 300 e poucos mil reais. Não estou diminuindo, é 110 mil euros que gira o contrato dele. 110 mil euros, 700 mil euros. É, mas essas informações que você tem... Pois então, a única pessoa que poderia vir e acabar com essa informação... Mas você já teve informação aqui... Que era 650 mil reais. Mas você já teve informação aqui de quem disse que viu o contrato. Que viu o contrato, que era 600 mil. Então você não tem que acreditar nos outros. Pois é, o que eu estou dizendo, eu preferi que para acabar com tudo isso, e mesmo também para não acalmar a torcida, que tem sim. eu sou o contrário ao... Matzalem. Afonso. O presidente não tem que divulgar o contrato dele. Não, não tem que divulgar, não. O eu está 4 e 20. 110 mil dólares vai dar 540 mil reais. É, aproximadamente. Dólares. 540 mil reais. Você está falando 110 mil dólares, não é eu? Não, 110 mil euros que ele está dizendo. É, aproximadamente. 4 e 20 que está hoje, para dar o quê? 540 mil. É, é verdade. É 600 mil, Sá. É, 600 mil. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que acabar com isso. O Matzalem botou em 300 mil. Quando? Eu estou falando assim, que eu nem sabia quanto estava lendo. Ah, meu Deus, me ajuda. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós temos que, o presidente do Cruzeiro, eu acho que essa missão de interagir com a torcida, isso falta sim. Entendeu? Porque todos os presidentes de todos os clubes do Brasil fazem isso. Uma coisa, agora para poder encerrar o meu comentário, agora que eu não quero nem me alongar muito a esse respeito, não. A torcida do Cruzeiro, sim, abraçou o time. E mesmo na situação ruim, o Cruzeiro é o terceiro em média de público no Campeonato Brasileiro. Então, não foi por falta de apoio da torcida do Cruzeiro, como as abraçou. Agora, o torcedor não pode criar nenhum tipo de vandalismo. Mas as cobranças têm que sim acontecer. Eu sou totalmente a favor das cobranças da torcida, que seja com rede social, que seja sem vandalismo nenhum, sem invasão e tirar o direito de trabalho de nenhum. Eu sou contra a invasão dos departamentos onde todo mundo está trabalhando. Mas a favor da torcida protestar em todas as formas que puder, sem violência, deve sim acontecer. Agora, volto a falar uma pinceladinha, pequenininha agora, porque eu não vou nem falar de América nem da situação que está. Mas o América continua apresentando para mim um futebol que, tirando duas partidas, que ele não deveria estar... Sensacional. Afonso, só uma coisinha aqui. Sensacional. Só uma coisinha aqui para completar o Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro trabalha 24 horas por dia pelo Cruzeiro. Não questionei isso. Ele vai à toca da raposa quase todos os dias. E o presidente não tem que dar nenhuma satisfação de contrato para ninguém. De contrato de ninguém. Ninguém revela o salário de ninguém. Não é o Atlético. Não é o Cruzeiro. Ninguém revela quanto que o Diego está ganhando o Flamengo. Ninguém revela por quanto que o Cuca está ganhando o Palmeiras. Isso ninguém revela. Agora, o Cruzeiro paga a um diretor para falar, paga e tem lá o vice-presidente que fala. E eles falam aquilo que o presidente determina. Eles não têm autonomia para chegar e falar eu falo e meu nome. Não. Eles falam aquilo que o presidente manda falar. Então, o presidente, ele tem o porta-voz dele para falar, tem o Guilherme Mendes que fala, que manda para a gente Twitter toda hora. Tem o Bruno Vicentinho, tem o Tiago Escu. Então, o presidente não precisa falar nada. Até porque, se eles falarem, eles vão falar muita bobagem. O caso do Riacho que é um exemplo... Lembrando aqui, o Alexandre Calil falava a hora que ele queria. Mas falava... A hora que ele queria. Ele ligava para... Ó, eu quero falar. A hora que... O Daniel Nepomuceno falou ontem, ou anteontem, não sei. Depois de mais de um mês sem falar nada. Não, eu estou na contratação. Mais de um mês. Mais de um mês sem falar nada. Presidente de clube não é para falar nada, não. Ó, Fosso, discorde você. Não tem que falar nada. Não tem que dar satisfação. Não é porque você é muito amigo do Jair Ri. Não, 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 não. E você quer defender, não. Não, 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 não. Não sou, não. Eu quero saber se o seu patrão mostra o seu contrato para os outros. Ué, se ele quiser mostrar, mostra, não tem nada a ver. Ah, mas o seu patrão... Mas eu estou falando a esse respeito, não, Fosso. O meu, o do Flávio, o do Doutor Maurinho, não existe isso. A cultura do futebol brasileiro, pelo que eu entendo... A cultura do futebol brasileiro é errada. Se quer mudar, você muda. Se quer errar, pode errar. Mas quem é que mostra, Fosso? Posso concluir? Qual o presidente de clube que vem a clube? Eu não estou falando de mostrar contrato, não. O técnico não ganha tanto. O jogador ganha tanto. Quem é que faz isso? É, mas eu tenho uma opinião. Tenho uma opinião, Fosso. Só um minutinho, Zé Bé. Tenho uma opinião, Fosso. Eu vou concluir aqui que eu te passo. Eu não estou falando para a vinha pública explicitar nenhum tipo de contrato. O que eu estou falando aqui é que tem que se interagir melhor com a imprensa, com a mídia e também dar mais uma informação mais concreta e dar um apoio para a torcida. Quem lembra do César Marci? Quem lembra do Avimar? Quem lembra do Zezé Perretto? Lembro. Quem lembra do Carinho? Não era... Todo mundo falava. Não, não, você está muito enganado. Você está muito enganado, olha aqui. Você está muito enganado. Todo mundo conversa. Você não conviveu. Alvi Mar não falava. Zezé não falava. Falava. Quando achava que devia. Eu quero falar. Não tinha ninguém. E falando igual o Márcio Salém está querendo e que a imprensa está querendo. Não, não, não. Presidente, não tem que fazer isso não. Presidente tem diretor de futebol, tem supervisor, tem... Assessor de imprensa. Tem poneteiro, tem assessor de imprensa. Não, tem que ficar falando. Não tem que aparecer, não. Não pode ser chefe de torcida, não. Você pega o Manuel Bandeira de Melo do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, você nem sabe onde é. Você nem conhece a cara dele direito. Você pega o presidente do Palmeiras, aparece uma vez na vida, outra na morte. Você pega o do São Paulo, a mesma coisa. Não existe isso. Aqui a torcida quer que o presidente fala, a imprensa quer que o presidente fale toda hora. Presidente, está certo. Não é toda hora, não. Falar na hora certa. Certíssimo, presidente. Eu também gostaria de manifestar a minha opinião a respeito. É o seguinte, ninguém pode, hipótese alguma, questionar a moral, a dignidade, a seriedade do presidente do Cruzeiro. Isso não é questionado. Ninguém pode. Ninguém está questionando. Ninguém pode. Agora, eu sou a favor da transparência. Cruzeiro é uma entidade pública, porque o Cruzeiro joga aí com 70, 80 mil sócios cruzeirenses. Então, o Cruzeiro não custava nada agir com transparência. Quer dizer, o contrato do Palmeiras é esse, a multa é essa, nós vamos trazer o Mano Menezes por tanto, a multa vai ser tanto, porque transparência não faz mal a ninguém. Qual é o clube que faz isso? O Marcelo está recebendo o Palmeiras. Espera aí, espera aí, espera aí. Você sabe? Espera aí, espera aí. O Marcelo está recebendo o Palmeiras. Espera aí, espera aí. O salário dele. O que é? O Flávio, só um minutinho. O Zé Alberto, qual é o clube no mundo que faz isso? Bom, Afonso, eu estou dizendo que os clubes não fazem isso. Nós estamos dizendo no Cruzeiro. Mas o Barcelona, por exemplo, está envolvido numa série de questões jurídicas com o Neymar, com o pai do Neymar. Tá bom, mas o Cruzeiro não tem envolvimento nenhum. O mestre está condenado à prisão. Mas o Cruzeiro não tem nenhum envolvimento. O Cruzeiro não tem envolvimento com isso. O março de transparência faz bem a todo mundo. E você acha que o mestre do Neymar faz transparência? Tanto que ele está na justiça. Tanto que não teve transparência, questão da justiça. No Cruzeiro, a coisa é agir dentro da lei. Não existe isso não. O presidente lá no Cruzeiro não agir dentro da lei. De a porra. Ninguém está questionando isso, Flávio. Essa transparência que o Zé Alberto está falando não existe e não existia nem aonde ele trabalhava. Não, mas eu estou falando de pessoa jurídica. Nem aonde eu trabalhava. O Cruzeiro... Estou falando de pessoa física também. Isso não existe. O Cruzeiro tem um conselho. Isso não existe. ninguém vai para lugar nenhum trabalhar para ver o salário dele exposto. Ninguém vai trabalhar em lugar nenhum no mundo para falar assim... Quem esconde o salário... Quem esconde o salário é porque quer só negar. Quer fazer coisa errada. É corrupção. Ouve o Maurício falar aí. Ouve o Maurício falar aí. A pessoa que paga o seu imposto de renda religiosamente bem está bem com a justiça e com o direito. Quem esconde é porque está fazendo corrupção. Então está bom. Então quanto que é a sua aposentadoria? Não, mas eu... Isso aí... Ninguém interessa. Ninguém está questionando. Ninguém está questionando. Maurício, fala para ele o que você ia falar aí. A questão do seu giro. A questão é tão segredada que a relação entre o contratado e o contratante apesar de que é uma cláusula imoral e a CBF usou muito isso aí de ter cláusula de sigilo. Não divulgar. Isso é na CBF. CBF, é. Não divulgar para não especular e não sei o quê. Para não evitar a corrupção, né? Zé, quanto que o Tite ganha na seleção brasileira? Corrupção, Zé. Quanto que o Tite ganha na CBF? Corrupção já é preso, Zé. Eu estou dizendo... Quanto que o Cuca ganha no Palmeiras? Mas eu te pergunto. Qual o problema da transparência? Maníuculo brasileiro, o Tite é... O Tite vai ser o técnico da seleção brasileira e vai ganhar 15 por mês. E ele vai pagar o que ele ganha. Ele vai pagar o imposto de renda relativo ao que ele ganha. Mas você acha que ele não paga? E você acha que ele não paga? Mas escuta aqui, Zé Huberto. Zé Huberto, você vai me desculpar, mas você está muito inocente. Você está muito inocente. O clube esconde de imprensa e torcida. Ou você acha que o clube tem poderes para esconder da receita? Afonso... Você acha que o clube esconde da receita? Afonso, eu nem falo... Afonso... Ah, ele tem poderes para isso? O clube paga... Tem poderes para isso? A transparência tem que ser com a receita, tem que ser com os órgãos públicos. Não tem que ser com você, nem comigo, nem com o chefe. Eu nem estou questionando aqui o salário. Afonso, tem uma coisa, só uma coisa, o Cruzeiro deposita em banco o salário. E ele deposita tudo em banco. No fim do ano, o jogador é obrigado a tirar o extrato bancário para fazer a declaração do imposto de renda dele. Ele vai esconder o quê? Aonde que ele vai esconder? Afonso, eu não estou nem falando questão salarial. Então, quando eu falo... Isso aí, isso é política de clube. Nenhum clube no Brasil divulga. Se você me afotar um clube que divulga... Eu não estou falando de salário, não. Não estou falando de salário, não, porque o jogador vem... O jogador é contratado por 100 mil reais, aí quando vai contratar outro, ele fala, eu tenho que ganhar igual aquele ali, ó. Claro, não está. Eu tenho que ganhar igual aquele ali, ó. Mas não está havendo, lá na Europa, no Barcelona, um punhado de incorreções, de coisas erradas, de corrupção, nos contratos do Neymar, do Messi, de todo mundo. Aonde tem corrupção? Porque não tem transparência. Aqui, aqui. Mas aonde tem corrupção? Aparece. Não, ó, porra, não. Aparece, não está aparecendo? Então, é transparência, não tem corrupção. Mas não está aparecendo no Barcelona? Mas se tem corrupção, é porque é transparência, não foi postulado. Tá bom, mas não apareceu? No Cruzeiro, no Atlético, não tem corrupção. No Flamengo, não tem corrupção, tem. Pode ter gastos exorbitantes. Coisa diferente. Mas o que eu estou dizendo é nem a respeito do salário, não. Eu estou falando a respeito da situação do clube. Por exemplo, o Cruzeiro jogou um ano praticamente de fora. Jogou pela janela. Entendeu? Com o seu apoio. Não, com o meu apoio, deixar bem claro, quando dei, não vou voltar nisso aqui, eu preciso já falar. Ah, mas é fácil julgar pedra. É fácil julgar pedra. É fácil falar um ano fora, mas com o seu apoio. Também. Com o seu e de 99,9% da imprensa. 99,9% da imprensa. 99,9%. O que eu estou dizendo é o seguinte, são várias situações embaraçosas que o Cruzeiro passou esse ano e que tinha necessidade de ter uma explicação. Não estou a questão do salário, não. Entendeu? Controversas dentro de diretores. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Entendeu? Tudo isso aconteceu durante esse ano. É isso que o presidente tem que chegar para poder falar assim, olha, basta. A palavra do Cruzeiro Oficial é a minha. E acabou. Mas qual que foi o problema? A palavra é dele, né? Aí veio o problema do viasco. Viu o problema do viasco e o Thiago Escuro falou, está afastado. Certo? O presidente chegou e falou assim, nós vamos conversar, eu acho que não deve ser afastado. Depois ele foi conversar lá com o Thiago Escuro, falou, está afastado. Porque o Thiago Escuro mostrou para ele os argumentos que o presidente já catou. Porque quem estava convivendo naquele momento era exatamente o Thiago Escuro. E o presidente deu poderes a ele para quem fizesse aquilo. O presidente também estava lá no Rio. Então, o presidente não foi um abisso. Inclusive, ele estava dentro do vestiário. O presidente. Entendeu? Ele estava lá no Rio de Janeiro. Mas a atitude do diretor de futebol foi respeitada pelo presidente. Não foi essa a situação. O Cruzeiro está vendo a situação do inferno astral já desde o início do ano. Parece que ele está numa fase de uma nuvem negra. Eu já falei isso aqui anteriormente. Parece que pairou uma nuvem sobre a toca da raposa e sobre a sede lá. E a culpa do presidente? Não estou falando que é a culpa, mas ele é o mandatário. Ele é o responsável. Ele tem que sim, chamar a responsabilidade, porque ele é o presidente. Não é só do instituto, não. São quase 9 milhões de pessoas. Mas você não acha que tem hora. E ele deve satisfação. Mas ele não está tomando nenhuma. As atitudes estão sendo tomadas por som dele, não? Afonso, eu falei na rádio sexta-feira, você é testemunha. Eu falei, olha, se o presidente mantiver o Paulo Bento, ele tem que bater no peito e chamar a bola para o peito dele. E daí, se ele segurasse o Paulo Bento, e eu acho, e eu acho que se não houvesse essa pressão, essa pressão para mim, errada, burra, burra, essa pressão burra, na minha opinião, ele ia segurar. Não, eu acho que ele não agiu errado. Não tinha que tirar o Paulo Bento mesmo. O Paulo Bento estava na hora de sair. Você está no meio. Então, você vai chegando a conclusão que o presidente está certo. Aqui, se o Mano Menezes perder três jogos, o que você faz? Falta ele, falta o presidente. Olha, Afonso, o Gilvão me conhece. Ele sabe com o que eu estou falando. Para mim, ele tem que, não é que ser um presidente popular, falando em outras línguas. Mas ele tem, sim, que aparecer mais. Eu tenho que colocar a cara dele. Tem que aparecer. Mas, Alain, deixa eu te falar uma coisa. O administrador-geral, o mandatário-geral do Cruzeiro é o presidente. É presidencialismo. Tem hora que você, estrategicamente, você não pode entrar. Claro. Você tem que, para você ser um bom administrador, você não vai ser um chefe de torcida, vai, oba, isso quem faz, é só quem quer tirar dividendos políticos. Não, não estou falando de um ano, estou falando de um dia, estou falando de uma situação que o Cruzeiro vem vivendo, já, praticamente, desde antes do Mano Menezes, porque o Mano Menezes foi um paliativo quando ele chegou aqui. E eu com crítico ferrenho. Foi um paliativo para poder calar aquela situação que o Cruzeiro vivia vivendo. Esse inferno astral do Cruzeiro é dois anos. Está brigando, o Cruzeiro está cavando a copa, com o pé na beirada para poder chegar na segunda divisão. A posição foi certa, não estou criticando. Eu só acho que o presidente tem que ser mais comunicativo. Minha opinião, eu não vou mudar a minha opinião. Pode ser contra qualquer um de vocês. Presidente, não, presidente, tem que ser o Silvio Santos. Eu nem fosse presidente do Cruzeiro um dia só. Também quero dar a minha opinião. Você deu, senhor. Eu acho que as coisas do Cruzeiro não estão andando bem. Não vamos questionar a presença do presidente que ele é tocável. No meu entendimento, é um grande presidente, é bicampeão brasileiro e é sério, honesto e transparente. Isso ninguém questiona. Agora, o que está acontecendo no Cruzeiro é que o técnico Paulo Beto escala como titular o jogador no dia seguinte a diretoria manda ele embora. O diretor de futebol vai e faz uma declaração a respeito daquele jogador que se subor de novo e acha, não sei o quê. Aí fala, que fala, está aí, no dia seguinte a presidência chega e fala, não, vamos estudar o caso, não vai ser assim. Então, estudou o gás e deu razão para o gás e deu razão Está havendo uma controvérsia lá. Agora, o diretor do Cruzeiro vai fazer o quê? Vai dispensar o Paulo Beto para ficar bem com a torcida, ficar bem com a imprensa, ficar bem com todo mundo. E pela necessidade também do clube. Mas é a cultura do futebol brasileiro, Zé. O torcedor fala... Você está há quantos anos de futebol? O torcedor fala lá que não importa a multa, é muito melhor pagar a multa de não sei quantos milhões mandar embora do que depois amargar uma segunda divisão. Agora, o Mano Menezes chega aí, ele é competente, mas de repente ele perde quatro, cinco jogos, o que ele faz? Manda embora. Rua! Manda embora. Alfonso, Alfonso, eu já falei aqui várias vezes que um clube de futebol quando começa a trocar uma, duas, três vezes de treinador, quatro vezes dentro de um campeonato... Mas você está mandando o Paulo Beto embora? Você está mandando ele todo dia? Todo dia você manda ele embora? Eu não critiquei o Paulo Beto. Todo dia você manda ele embora? Não critiquei, mas eu acho que a medida foi correta em mandar. Aqui, todo dia. Porque um treinador que chega no vídeo na fone e nas rádios... Pera aí, Alfonso. Pera aí, Alfonso. Deixa eu falar aqui, só de minuto. Eu torço por você, você é competente. Não, isso é. Mas você deu outro tiro no pé. Não estou discordando, não. Um camarada que chega na entrevista, um camarada não, né? Um grande treinador como o Paulo Beto, que chega no microfone e dá uma declaração. Ó, eu não conversei com nenhuma diretoria, ninguém me procurou, ninguém nunca me questionou. Poxa vida, se ele vem fazendo coisas que não todo mundo está vendo. Olha, não adianta falar que ninguém é cego, não. Porque todo mundo sabe, o torcedor não é bobo, a imprensa não é boba e nem o próprio presidente nem a diretoria do Cruzeiro. Um camarada que vem escalando no Cruzeiro, como ele vem escalando, substituindo, como ele vem substituindo. Olha aqui, ele vem escalando no Cruzeiro como o Cruzeiro dava a ele jogadores. Então, ele ficou, há duas semanas atrás, há duas semanas atrás ele estava sem um time inteirinho, mas cinco jogadores de fora. De fora. Então ele vem escalando e vem escalando da maneira como ele podia, como o Marcelo podia no Atlético e vem fazendo, e vem fazendo, como ele podia escalar. Ele mexeu mal. A gente tem pensamentos diferentes, eu acho que ele mexeu mal. Ele mexeu mal no jogo de ontem. Só ontem não, todos os jogos. Eu deixaria, não, todos juntos, todos não. Eu deixaria o Ávila e tiraria o Lucas, que ele fez depois para botar o Claudio Coutinho. Ele só vou mostrar, né? O Rafael Sobbs estava cansado, mas só a mexida. E daí, e daí, o trabalho dele estava mostrando, estava evoluindo. Aí quem é cego não vê. Aí quem é cego não vê. Estava evoluindo. Estava evoluindo. Mas pronto, acabou o Paulo. Gente, página virada. O português vai contar piada de brasileiro. Gente, eu estou aqui, estou no Manaus. Eu agora vou para Suíça com a minha mulher, vou ficar lá um mês gastando dinheiro brasileiro. Quem é que não quer? Não se pode entender que um técnico prepara esquemas táticos para um time, apresenta um futebol maravilhoso, os 45 minutos iniciais e depois chega no segundo tempo e entrega o jogo. Perdeu o parceria do Paraná assim, empatou com a vitória assim, perdeu com o esporte assim. Quer dizer, um técnico não é culpado disso. São os jogadores do campo que não fazem o que é imada. Acabou, 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 acabou. Obrigado, Matosalém. Obrigado, Fábio. Se você for senador de futebol. Obrigado, José Alberto. Obrigado, Flávio. Obrigado, Baurinho. E na rádio, sexta-feira, a gente fala mais. Telespectador, amigo, muito obrigado pela sua companhia que é sempre uma grande alegria. Tchau.